É difícil imaginar que este cenário está entre os mais poluídos do Brasil. O Rio dos Sinos sofre diariamente com as más ações do homem. Por conta disso, não só a água, mas toda a vegetação e vida animal em seu entorno são afetadas. A Bacia dos Sinos, no Rio Grande do Sul, banha parte da Mata Atlântica, que apesar de estar reduzida a menos de 10% de sua área original, ainda abriga uma rica biodiversidade. Este grupo faz parte de um projeto de pesquisa da Universidade Fevale, que estuda e monitora plantas desta região. Os levantamentos feitos durante as saídas de campo servem para identificar as espécies e a qualidade ambiental da floresta. O projeto representa uma oportunidade para os nossos alunos de ter uma formação mais qualificada. Então, em última análise, o projeto forma recursos humanos qualificados para atuar no campo da biologia e no campo da pesquisa. Os dados que nós vamos obtendo ao longo dos nossos estudos, eles formam um conjunto de dados que podem futuramente ser acessados pelos gestores para a tomada de decisões de conservação e de manejo dentro da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. E para encontrar as plantas que procuram, muitas vezes é preciso caminhar alguns quilômetros e até mesmo... Aquela estudante de ciências biológicas é bolsista do projeto. Ela está escalando a árvore para fazer um levantamento de plantas epifíticas, que são plantas que se desenvolvem sob outras plantas, como, por exemplo, as bromélias, as orquídeas e as salambaias. É importante salientar de por que a escolha deste grupo de plantas, que os epífitos são um indicador de qualidade ambiental. E a gente sabe que quanto mais espécies epifíticas ocorrem em um fragmento, mais conservado ele é. E desta forma, então, a gente pode construir um indicador de qualidade ambiental dos fragmentos que nós temos aqui na nossa bacia. Em uma única árvore, diversas plantas podem se desenvolver. Fatores como a luz e a umidade do tronco em que elas crescem são importantes para a pesquisa. Eu estou com as bolsistas do projeto, a TAB, que escalou a árvore, né? E a Vanessa. Agora, meninas, vocês estão com esse equipamento. O que ele significa? O que é que vocês fazem com ele? Esse equipamento, então, é o líquor. Ele vai medir a luz fotossinteticamente ativa que está sobre as plantas, né? Essa medição é uma delas que a gente faz para ver como é que ocorre a distribuição das plantas ao longo da árvore, né? Então, a gente mede na base do tronco, no ápice e na copa. E a partir disso, vocês vão, então, identificar a distribuição dessas plantas. E a luz fotossinteticamente ativa influencia a distribuição delas. Bom, e por que isso é importante para a pesquisa de vocês? Saber, por exemplo, como ocorre a distribuição devido à luminosidade? Porque ela pode nos dizer se algumas espécies de plantas preferem o ambiente mais próximo do solo, mais próximo da base do tronco, ou se elas preferem mais luz, então elas vão buscar a copa das árvores, mais altas, né? Outros dados também são coletados, como, por exemplo, a velocidade do vento, a temperatura local e a quantidade de chuva na região. Mas os fragmentos de Mata Atlântica não se limitam às margens do rio. Eles se estendem até as cidades. E é por isso que este bolsista do projeto foi até alguns perímetros urbanos. Além do levantamento nas áreas florestais, nós realizamos o levantamento da riqueza e da abundância dos epífitos em nove áreas urbanas ao longo da bacia do Rio dos Sinos. Por que esse levantamento foi realizado? As espécies epifíticas, elas são extremamente sensíveis a alterações do ambiente. Então, qualquer mudança no seu hábitat, como na luminosidade ou na umidade relativa do ar, ou até mesmo nos níveis de poluição, vai afetar o número de espécies e a abundância dessas espécies nessas áreas. A partir desse estudo que vocês fizeram, aí já pode-se ter uma conclusão, de uma maneira geral, de como está essa situação ambiental? Eu acredito que a bacia do Rio dos Sinos merece uma atenção especial em todos os sentidos. Nós sabemos que existe um alto nível de poluição do Rio dos Sinos e a qualidade do ar atmosférico parece caminhar também nesse sentido. Na floresta, é hora de voltar para casa. No outro dia, o laboratório já espera para analisar detalhadamente as plantas encontradas em campo. O estudo aqui também busca identificar e catalogar as espécies da região. As plantas passam por um processo de secagem e se transformam em essicatas. As amostras guardadas, assim, vão auxiliar nas próximas pesquisas. Nós, então, coletamos essas espécies, esses exemplares, temos que colocar no jornal e imprensa e ser enviado, então, para a estufa a 30 graus Celsius por aproximadamente uma semana. A gente tem que abrir e ver se está seco. Depois disso, a gente identifica, através de lupa, com consulta à bibliografia, a outras escicatas já aqui no nosso herbário. Adquirir experiência, contribuir para resultados importantes e alertar autoridades, alunos e professores engajados no aprendizado acadêmico e na preservação do meio ambiente. O estudo serve como uma base de dados que pode auxiliar a tomar as suas decisões por parte do poder público. E também indica, assim, que alguns cuidados a gente tem que ter, né? Talvez até uma mudança de hábito na nossa região aqui. A gente utiliza muito o automóvel, por exemplo. Uma mudança para o transporte público. É claro que nós não temos um transporte público dos melhores ainda, né? Mas se trabalha para que chegue nessa situação. e outros meios alternativos, como já vem sendo utilizado como bicicleta e até mesmo andar a pé para que se reduzam essas emissões atmosféricas. E aí Legenda Adriana Zanotto